Cirandeiro, cirandeiro, ó A pedra do seu anel Brilha mais do que o sol Cirandeiro, cirandeiro, ó Hoje a viva Isabel Veja o fazer tão maior Adoro, adoro, valeu! Somos a vila, perança na cor Que mexe o noel e seu sucessor Pro bem do resama, da nossa bandeira Hoje o rei é Martinho José Ferreira E o rei é Martinho José Ferreira Visão, alegria, paixão indolente Firmada, matira, partida sem mente Do mal e do milte, diverso e bastante Recorra o serviço de alto-falante Não morrendo, partindo devagar Você é o meu, aiá, aiá, aiá Que um, que um, sente, fecha no volcá Você é o meu, aiá, aiá, aiá Valeu, zumbi, valeu Mas eu no Brasil aprendeu A maior liberdade Ainda sonhos, vou sonhar Que lua na lua verá Países e seus extravidades Entre mulheres, fez amores, poenia Comparação, não sou de imagem e divinia Palavras de um poeta Só beijo e julgou Mesmo sem grana Maravilha, não é louco Vétero morando em seu China Lá que temos a casa de planta Só é na nossa rua Como o olho do povo do samba Salva, energia e tudo e realeza A beleza quase o estilo Quem é que dá o tom da nossa luta Martinho da vila Salva, energia e tudo e realeza A cabeça de Deus Quem é que dá o tom da nossa luta É a vila de Martinho Somos a vila Somos a vila Herança na cor Filhão é de noel E seu sucessor Pro bem do meu samba Da nossa bandeira Nosso rei É Martinho José Ferreira Negro rei É Martinho José Ferreira Missão, alegria Paixão e tolente Lembrando a patinha Batido a serpente Comorre com o milte Inverso marcante É boa É bom o serviço de alto-falante Angoleiro, angoleiro Angoleiro, partideiro Devagar Você é o meu Laiá, 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 raiá Quio, quio, quio Quio, quio Você é de pressa no colgar Você é o meu Laiá, 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 raiá Valeu, zumbi Valeu, zumbi, valeu Mas será que o Brasil aprendeu Amar a liberdade A liberdade Ainda sonhos por sonhar Que lua da lua Que lua da lua verá Raízes, ancestralidade Entre mulheres, ex-amores, boemia O coração não sofre Minha de intimidade Palavras de um poeta Saber em que um criou Feito sem grana Para a peca é bom Verdeiro, herdeiro Verdeiro, maior do seu estilo Graças a Deus É que temos a casa de vamba Joia da nossa coroa Dá o sonho do povo dos vambas Toca a swingueira de novo Salve a negritude, realeza A beleza que a sua destina Quem é que está o tom da nossa luta Partindo da vila Salve a negritude, realeza A tradição pelos caminhos Quem tem o tom de renascer das tizas É a vila de partindo Repete, repete Salve a negritude, realeza A beleza que a sua destina Quem é que está o tom da nossa luta É ele Partindo da vila Salve a negritude, realeza A tradição pelos caminhos Quem tem o tom de renascer das tizas É a vila de partindo É a vila de partindo É a vila de partindo Salve a vila de partindo Nossa! Nossa!